Natureza e sustentabilidade mais perto de ti é o ponto de partida para a 4ª edição da Semana Verde, que vai dinamizar diversas atividades de sensibilização geral para os jovens entre os dias 18 e 23 de março. Palestras, como por exemplo também rodas de conversa, que não é tão formal, é mais informal, que parte da CDH que tem mais experiência nisso. Temos workshops, limpezas, vamos fazer um convívio aqui nos jardins da AC. Temos uma observação noturna patrocinada e organizada pela SAC. Vamos ter algumas recolhas, tanto a nível de medicamentos fora do prazo e para animais, que vai ser entregue depois a agir pelos animais aqui em Coimbra. Acho que basta as pessoas terem tempo e interesse e podem participar, porque as palestras vai sempre depender se as pessoas estão interessadas ou não no assunto, mas nas atividades práticas é bom que tenham uma maior adesão, porque também envolve mais núcleos e secções e é mais fácil de chamar pessoas. Após o sucesso da primeira edição da campanha, o C Sem Filtros, no dia 22 de março, no âmbito da Semana Verde, vai realizar-se a segunda edição. Nesta, os jovens apanham as beatas de cigarros que poluem as ruas de Coimbra. Sim, é mau dizer que queremos recolher mais beatas, porque é um problema ter demasiadas beatas no chão, mas é uma forma de conseguir consciencializar as pessoas para o ato de atirar a beata para o chão. As beatas são um dos ítomos que poluem bastante os oceanos, apesar de elas serem postas aqui no chão, mas vão acabar mesmo por ir parar às águas. Então, esperemos que tenhamos um grande número, mas que as pessoas fiquem mais consciencializadas com isso e mudem os seus hábitos. Esta iniciativa é organizada pelo Grupo Ecológico da Associação Académica de Coimbra, em conjunto com vários núcleos de estudantes da UC. O Núcleo de Farmácia, o Núcleo de Biologia, o Nefluc, o Núcleo de Engenharia do Ambiente também. Sejam bem-vindos ao TVC. Vão esperanças para os estudantes. O TVC.